Fala, meu. É um molesto, meu. Tá, rapaziada, ó. Temos aí, ó, Lucas Damasceno, Tom. E eu mesmo. Tom Cruz. Conhece Tom? Ó, Ambebe, ó, Ambebe, ó. Ó, Ambebe. Chama. Temos indo fazer um bardeamento de carga de laranja. Temos trabalhando de chapa agora. Eu já tava, né? Já estamos indo só um pouquinho. É, eu também. Eu já tava trabalhando de chapa, já. Porque eu viajava com o Márcio, tava igual um chapa. Fazendo as coisaradas. Daí temos indo lá. Chubagina, ó, Lucas? É. Chubagina. Bode, ó, a carga do Tom. Se aqui tá calor, louco, imagina. É, mas lá é mais friozinho, eu acho, né? Exato. É. Lá tá bem mais quito. Será? Vamos comprar uma caixinha de cerveja pra ir tomando? Vamos. Sou parceiro. Eu deixei meu cargão lá. É o papo? Eu vou. Vamos? Vamos, para esse pedido. Ah, vai esquentar, né? Eu não vou beber, Márcio. Eu não vou beber, não. Só o chubagão. Não, é. Vamos ver se o povo vai dormir, né? Aí temos indo lá, baldeando a carguinha. O BMzinho estourou o motor. Demorou até. Tava pedindo arrego já o BMzinho. Parar aí na adega. Adega Black Bear. Para mesmo. Não, né? Esquenta, né? Só se não pegar só umas três. Na meia doze. Dá pra pegar mais na papete, né? É? Dá pra pegar mais na meia doze, né? Para tomar. Vamos lá também. Tinha água. Olha o Ivan. Olha o Cacá. Que bosta, nego. Por que que eu não fui viajar, nego? Não sei por que que fui atender o telefone, então. Que eu vi a Mercúria desligada. Porque é tua patroia, é tua obrigação atender ela. É, exatamente, né? É um bom funcionário. Deve de ser. É um excelente funcionário. Excelente depurco. É, né? Nossa, não posso bater no vidro aqui, ó. Não, né? Não, né? Não, né? Não, mas se baixar não dá nada. Nós ligamos depois. Não vai chorar mesmo. Olha aí. É ligado ainda. Não gosta de barulho. É, eu não. Agonia. É da agonia. Não tem tique de barulho? Tem, senhor. Não gosta de barulho do painel. Os dois cois já não dão barulho. Não, o carinho tava com o painel caindo. Daí eu tive que bater pra arrumar. Isso que eu pensei no dia 1. Eu fiz meu vídeo um dia antes, apertando o painel. Meu painel. Nossa, o que eu fiz agora? Perdi o painel. Bate, bate, moço. Mas por que não soltou? Não. Não, ficou zerinho, né? O meu aperto lá deu certo. Ei, jovem. Eu falei, jovem. Com diminuição pra não dar direitos autorais. Olha lá, se botou nas drogas, moço. Aleveia, jovem. Esse deu um rápido suicida. Fez um. Expresso suicida. Mas botou nas drogas, bonito. Olha lá, chegou a arrancar o eixo do carro, moço. O que aconteceu? E aí, e aí, e aí. Esse aqui é um pós-pós. Taca fogo, ó. Mão de moto. Bateu numa moto, só pode, né? Oi, oi, oi. Acabou de acontecer. Meu Deus. É um A3, né? Um A3. Ah, tá. Isso aí. Meu Deus. Fui vendo, tá sentado, acho que lá, né? Ou não? Tô tomando uma gelada, não. Fui, mano. Tô tomando uma gelada. Tô tomando uma gelada. Já queria, já pedi um maluco. Meu Deus, jovem. Morreu, mas passa bem. Tá deitado lá. Aí, olha aqui a roda. Cê tá doido, moço. Olha aí, olha aí. Tá mudado. Tô tomando. Tô tomando. Tô tomando. Tô tomando que coisa alada. Bota no 12, painho. Acelera. Acelera que nós temos lascado. Tomado de fuga. Tipo, o que é esse, cara? É verdade. É verdade. É verdade. Agora que eu tô com essa sarana, eu tô no meio da carga. Nego do céu, nego. Me acabou com o caminhãozinho, nego. Não sei, nós temos uma carga pra maldiar, mas olha o nosso nervosismo. Né? Não tá muito bom, hein? Ai, mas vamos te botar, né? A carradinha de laranja, ó. Aí, ó. Meu Deus. Você já lembrava o tempo de cargueiro, moço? O velhinhozinho tava com o motor meio ruim. Ele tava meio ruim já. Baixando óleo pra caralho, os ousamentos, coisa. Daí, uma hora ou outra ia estourar. E ia acontecendo. O Márcio sabia que uma hora ia acontecer. Daí, nós vinhamos aqui agora pra maldiar. Demorou, mas aconteceu. Ó. A de dívida é M. Daí, aqui, temos com esse bando de vadio, tudo comendo sorvete. Trabalhar, ninguém quer. Mas agora, olha. Hã? Quem é? Ó. Vai bloquear? Apagando os mensais do rastreador. Bota um sorvetinho pra ele, hein? Hã? Não, não é aqui, ó? No topo? Não na boca. A gente quer na boca. Ah, na boquinha, não. Fazer igual a tia da mão, tem um chocolatão? Chocolatão. Ai, meu Deus do céu. Agora vocês quatro vão bater pra mim, né? Carregar ali, né? Hã? Tá bordado, não, Murilo? Não, não é de bordado. Pega a bomboc lá. Vamos ligar. Pega a bomboc. Ó, ligação, hein? Vou fazer minha garrafa aqui, só. Tá, tá. Tá, tá. A garrafa, tá lá no meio do marco. A garrafa, o Murilo chegou lá pra puta que pariu. Mas quem é que quebrou? Põe eu que veio? Murilo. É, Murilo, é. Eu abri a porta do caminhão, né? Ah, meus pés tavam em cima da cama, cara. Olha, ele falou, ele falou, ele tinha falado. Ô, Lucas, ele tinha falado pra mim assim. Eu vou quebrar, eu vou quebrar essa... Eu vou quebrar essa garrafa. Eu vou quebrar essa garrafa. Eu vou quebrar ele lá, viu? Eu vou quebrar essa garrafa. Eu vou quebrar essa garrafa, vai corrigar a garrafa. Mentira. Vamos baldir a carga, moço. Tia, olha. Você tá doido. Vamos trabalhar. Vamos. Vê, ó, o rapazinho já pediu água. Eu achei que ia ser pior. Né? Vê, prancha ou plataforma, caralho? Prancha ou plataforma não é a mesma coisa? Ó, mas não é a prancha. É o aviso normal, né? É? Vixe normal, né? Prancha ou plataforma. Não te entendi agora, Thompson. Olha, ligou, vim. Vamo embora. Deixa eu ver o que você vai fazer. Sei lá. Aí, ó. Quase a metade, ó, da carradinha. Vai ser mais fácil do que eu pensei. Aí, ó. Pra quem acha, né, Tom? Trabalhar no cruz, ó. É só passar pretinho, pular e roda, lavar caminhão, ó. Vem pra ver. Foi o realizado. É, só o realizado, trabalhar no cruz, ó. É, tem as partes boas, mas tem as partes ruins também. E, ó, é. Pra aguentar, tem que aguentar nas partes boas e nas partes ruins. Porque se for só pra ficar nas boas, nem... Nem adianta se botar, porque não adianta. O Damasceno morreu já. Não aguentou a pressão. Aí, ó, o carradão, ó. O médico carradão ficou de ponta. Né? Tá morto. Tá mortinho? Não sei, tô morto. Sei, não, vento. É, tá. Eita misera! Ai, graças a Deus terminemos. Ai, ai, ai. E, ó, foguetão. Assim tá bom, motor? Ficou bom, foguetinho? Hã? Ó, o Lucas Damasceno tem um canalzinho, ó. Como é que eu tô no nome do canal, lá? Damasceno GBN, rapaz. Damasceno GBN. Vai lá e dá uma moralzinha pra ele aí. Se inscreve lá, ative o sininho, comenta, compartilha. Foi pelo Murilo lá no canal. É, ó. Esse aqui pra pegar a orelha dos corpos. Isso aí é pra furar tuas aspas. Aí. O Marcelão. Carraguinha. Cê tá doido. Vamos, Topson? Vamos, bora. Bora, agora bora. Só amarrar e nós vazar pra casa. Graças a Deus. Finalmente. Depois de muito trabalho, sofrimento e esforço. Tão trabalho em equipe. Aí, ó. Tesão de carrada, moço. Não vou trabalhar pra trabalhar carregando laranja lá nessa laia. Né? Aí, ó. Foguetão e tudo, cara. Cê tá doido. Ficou tesão a carradinha. Ó. Foguetinho. Parará, pererê. Agora nós só se botar pra casinha. Nossa, por que esse lado baixa mais, né? Esse lado socou? Dianteira. Meu caralho. Ó o céu. Ó o Tomps. Vamos, Tomps. Quer uma ajuda aí. Hã? Se eu largar o celular, eu quero. Ah, tá. Desculpa. Já vou ajudar aí, então. Ai, tem um mortinho aí, ó. Com as mãos. Preto. Cê tá doido. Bora pra casa. Chama.